Fala pessoal, tudo bem? Hoje vou passar um drill aqui de movimentação de pernas, tá? Pra gente conseguir ter mais agilidade na troca de lado quando a gente tá na posição de 100kg ou com o joelho na barriga. Vamos dar uma olhada? Então, eu tô aqui na lateral do Giovanni com o joelho na barriga e a barriga aberta. Esse drill, ele é um drill pra gente conseguir ter mais agilidade na movimentação. É um drill bem simples, tá? O que eu vou fazer? Vou jogar o peso do meu corpo na barriga dele. Pra poder liberar essa perna, que é a perna que eu vou movimentar, por fora da cabeça dele. Então, essa perna eu vou abrir um compasso e vou pisar exatamente aqui do lado do quadril dele, do outro lado. Eu jogo o meu peso aqui, pra essa perna ficar leve, abri o compasso, piso do lado da faixa dele e venho trocando o joelho. O meu corpo troca de posição. Eu saio daqui, rogo a minha perna por cima da cabeça dele, piso do outro lado e troco o joelho na barriga. Liberei essa perna, abri a base. Agora a gente vai trocar de lado, por cima da barriga dele. Então, imediatamente eu já venho colocando as mãos no chão. E aí eu trago o meu outro joelho, coloco junto o joelho que já estava na barriga. Com os dois joelhos na barriga dele, em contato com a barriga, eu levanto os pés e giro os meus pés pro outro lado. E aí eu abro a base e paro na mesma posição. E aí daqui eu faço mais uma troca pra poder começar do outro lado depois. Então eu volto. E aí daqui eu repito o movimento agora pro lado oposto. Troquei de lado. Mão no chão. Troquei de lado. Troco mais uma vez por cima da barriga. E retorno o movimento a partir do início. Desse lado. Troca mais uma vez. E assim o movimento fica contínuo, sempre iniciando num lado oposto. Senão a gente fica sempre rodando no mesmo sentido. Então a gente faz mais uma troca pra aqui. Só uma vez. Volte. Vai. E volta. Assim é como se a gente estivesse trabalhando pros dois lados. Então vamos ver na prática como ficaria? Beleza pessoal. Esse foi mais um drill de agilidade aí de pernas. Pra gente conseguir colocar um pouco mais de velocidade no nosso jogo de passagem. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.